Tiro de meta, apresentação Emerson Borges. Olá pessoal, ótimo dia a todos vocês. Atenção nação São Paulina. Todo mundo muito feliz depois da grande vitória de ontem do São Paulo por 3 a 0 em cima do Ituano. Cara em boa classificação para a próxima fase do mata-mata no campeonato paulista. O primeiro clube já se classificar para a fase de mata-mata. O São Paulo ontem jogou muito bem, destaques para alguns jogadores que sem dúvida nenhuma vão dar muita dor de cabeça para os adversários e principalmente para o técnico Hernan Crespo. Aliás, o técnico Hernan Crespo com essa variação tática que tem desenvolvido no tricolor paulista tem demonstrado toda a sua inteligência e toda a sua capacidade como técnico de futebol. Não somente ele, mas também devemos honrar o nosso querido Corran. Ele também tem arrebentado com os jogadores. Não é à toa que o São Paulo tem mordendo todos os jogos do início até o fim. O São Paulo está com o fôlego muito acima da média. Está rendendo demais no campo e sem dúvidas nenhuma. Isso daí tem o dedo do profe, o Corran, que além de ser um bom agitador no vestiário, sem dúvidas nenhuma, ele faz toda a sua parte com o tricolor paulista. Olha, devemos dar destaques no jogo de ontem para Galeano. Para mim, na minha opinião, o Galeano foi o melhor em campo. Jogando como um centroavante, não um centroavante local, mas aquele centroavante que sai da área, que percorre todo o campo, que faz facão. Ele aterroriza o campo adversário. O menino Galeano jogando demais, demais, demais. Para mim, foi o melhor da partida, sem dúvida nenhuma. Também nós devemos enaltecer o jogador Tales, que está jogando muito no meio campo também. Está de parabéns esse menino. Ele tem muito talento e tem muito a render ao tricolor paulista. Outro que jogou muito também ontem foi ele, o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. Mais uma vez mostrou personalidade e jogou demais na lateral. Mas ainda, na minha opinião, os dois melhores em campo foram Galeano e Igor Vinícius. Igor Vinícius também ontem jogou demais, jogou muito, na minha opinião. Fez um golaço, um gol de um jogador que realmente entende como bater na bola. Ele bateu no alto, sabia que a única maneira de fazer o gol era chutando a bola no alto, no meio dos dois zagueiros que estavam ali na entrada do gol. Então, é um gol com personalidade, deu passe para gol. Enfim, para mim, o Igor ontem, Vinícius, realmente jogou muito. Depois do gol, ele desabafou, lavou a alma, porque ele sabe que não estava rendendo e estava sendo cobrado da torcida com toda a razão. Mas ontem demonstrou um bom futebol e está de parabéns. Outro também que me chamou a atenção com muita personalidade foi o Rodrigo. É, o Rodrigo, que gol aquele de pênalti, hein? Na verdade, ele treina muito, por isso que ele já pegou a bola para fazer o seu primeiro gol como profissional também. Já enfiou a bola embaixo do braço e foi lá para comemorar esse golaço que ele fez de pênalti. É um gol de quem bate na bola com muita frieza e muita técnica também. Está de parabéns. Bom, pessoal, a gente poderia ficar aqui falando de muitos outros jogadores que também se destacaram, como a entrada do Igor Gomes, que entrou muito bem. Deu aquele passe ali de letra para o Galeano fazer o gol, que o VAR acabou invalidando o gol. Mas tem muitos para a gente falar do São Paulo. Muita coisa boa. O que é mais legal para a gente falar do São Paulo é a evolução do time, a quantidade de esquema tático que o Hernando Crespo tem adotado no time. O time tem entrado com muita postura, com muita personalidade, tem feito transições de jogadas inteligentes. E é isso que chama muita atenção. E é um time de pegada, um time de raça, de recomposição. Quando perde a bola, todo mundo volta, todo mundo ajuda, todo mundo corre. E isso é muito bacana e isso é muito legal. Talvez, eu não gosto muito de toda hora ficar voltando no Diniz e falar do Diniz, mas talvez um dos motivos que nós perdemos o título do Campeonato Brasileiro e o título da Copa do Brasil foi a insistência do Diniz em apenas um esquema tático. Isso daí destruiu o São Paulo. O São Paulo tinha de tudo para ser campeão brasileiro e de tudo também para ser campeão da Copa do Brasil. Olha aí o quanto o Galeano está destruindo nos jogos que não foi nem utilizado pelo Diniz. Fora o Galeano, tantos outros jogadores que poderiam ser aproveitados na base não foram utilizados por Diniz. Aí vão dizer assim, não, mas o Crespo está arrebentando, o Crespo está jogando, está fazendo isso, fazendo aquilo, porque o São Paulo contratou vários jogadores. Mas se o Diniz tivesse usado os meninos da base, esses meninos aí que estavam pedindo passagem há muito tempo, não terem insistido no Daniel Alves no meio-campo, aquela insistência louca com o Daniel Alves no meio-campo, o São Paulo teria sido campeão brasileiro e possivelmente da Copa do Brasil também. E olha que ele tinha um ataque promissor, um ataque matador no São Paulo Futebol Clube. Bom, vamos deixar essa história do Diniz para lá e vamos visar como ao futuro. Na sua opinião, você acha que o São Paulo tem condições de beliscar títulos esse ano? Eu não vou falar apenas um título, mas títulos, na sua opinião, o que o São Paulo pode conquistar esse ano? Qual título o São Paulo pode conquistar esse ano? Paulista? Libertadores? Brasileiro? Copa do Brasil? Qual título você acha que o São Paulo pode beliscar? Mais de um título? Nesses seus comentários aqui, eu quero saber o que você pensa do Tricolor Paulista. Eu já levantei a hashtag e muitos amigos do canal estão comigo. Hashtag Iludida SPFC. Hashtag Iludido SPFC. Está todo mundo começando a se iludir com o Tricolor Paulista. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Para você que está chegando aqui agora, acabou de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like que é importante para a gente, ativa o sininho das notificações. E se você ainda não se inscreveu, claro, se inscreve aqui no canal e participe do canal mais informativo do YouTube do São Paulo Futebol Clube. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.